O que é isso? É isso, né? Valeu! Pode falar, doutor Jonas? Pode sentar, por favor, Fábio. É Binho, diretor. Binho? Meu colégio, minha sala, minhas regras. Pode ser Binho, onde quiser. Aqui, você é Fábio. Fábio! Sim, senhor. Mete bronca. Eu queria que você soubesse que eu entendo o que você fez. Como é? É. Apesar dos seus métodos, eu entendo sua motivação. E o que vem a ser? Ciúmes. É compreensível? Especialmente na sua idade, ninguém gosta de ser largado. Peraí, eu não fui largado. Foi, foi, foi. Todo mundo sabe que foi. Isso gera um sentimento de revolta. Que, por sua vez, pode provocar um comportamento infantil. Comportamento infantil? É. Que por mais que eu compreenda, eu não posso aceitar esse tipo de comportamento aqui. Doutor Jones, vem cá. O senhor sabe exatamente o que eu fiz? Pronto. Não precisamos entrar em detalhes. Eu sei de umas fotos suas com a Roberta da época que vocês namoraram. Mas, rapaz, isso não se faz com uma menina. É só isso? Claro que não. Isso é só o começo. O próximo passo é você procurar ajuda. Mandou me chamar, Judas? Diz que a sua ajuda acabou de chegar. Doutora Raquel, por favor. Eu entendo que esse rapaz precisa da sua ajuda. A dona Débora, coitada, é estagiária. Ainda não dá conta de casos assim. Ele também tem problemas com alimentação? Não. Ele tem sérios, gravíssimos problemas de comportamento. Bem, a minha especialidade é alimentação, mas... E eu me alimento direitinho. Posso ir? Mas distúrbio alimentar é uma consequência de um problema bem genérico. Que é a baixa autoestima, a insegurança, o descontentamento consigo mesmo. É exatamente o caso aqui. O Fábio tá com problemas, porque... Como dizer? Ele foi largado pela namorada. Nesse caso, podemos conversar, sim. Ótimo. Vocês podem ficar aqui mesmo. Eu vou sair pra não atrapalhar. Fábio, você tá em ótimas mãos. Com licença, doutora. Então você é uma Roberta de verdade? Desde os 13 anos. E armou isso tudo pra ficar com ela? É, foi uma bobagem. Você não gosta de ser contrariado? Alguém gosta? Lidar com a frustração é barra, né? Eu nunca fico frustrado, Raquel. Não? Não, eu dou a volta por cima. Sempre. Como? Ah, do meu jeito. Eu me olho no espelho, repito mantras que eu aprendi na Índia. Mantras? É, eu faço meditação. Eu dou o meu jeito. E sempre que eu erro, eu aprendo com meus erros. E dessa vez? Dessa vez eu fui longe demais. Não vai mais acontecer. E fala mais das coisas que você viu pelo mundo. Tipo... Jantar em Barcelona com o diretor de cinema da moda. Ou então visitar cidades arqueológicas na Grécia. Ou me apaixonar pela pintura dos italianos. Pode escolher o teu. Oi, valeu, Pedrão. Eu não te falei pra ficar longe dos meus amigos? Pô, na boa, cara. Calma. Foi legal você tentar falar com o Jonas. Eu troquei uma ideia com a Raquel. E, pô, a conversa foi ótima. É? Mas você foi com um papinho de bom moço pra cima dela também. Não, é sério, cara. Eu descobri várias coisas sobre mim. E parece que eu sou um cara cheio de problemas mesmo. Bom pra você. Mas eu não tô a fim de ouvir, não. Aí. Eu acabo descontando meus problemas nos outros. Então, se eu te fiz alguma coisa, foi mal. Moleque, tu se amarra entrar no caminho dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Conversar faz muito bem. Troca uma ideia com ela, cara. Você vai ver. Os meus problemas estão todos resolvidos. Será? Falta um só. Resolvido. Você devia ler Drummond pra saber como lidar com as pedras no caminho. Um dos meus favoritos. Mas aí, foi tranquilo, galera. Foi bem tranquilo. Não sei porque vocês ficaram com medo. Por quê? Eu achei que depois daquelas fotos fosse caso de expulsão. Nada, mulher. Que o Jonas não é expulsar ninguém, não. Tá maluco? Ele já quase expulsou uns 10 só esse ano. Ele chegou a expulsar alguém? Não. Tá vendo? Ele sacou que não é a solução, galera. Levou um papo maneiro comigo até. Chamou a Raquel pra conversar comigo. Ah, esse. Deu bem, hein? Ela é gatinha inteligente, cara. Ficou paradona na minha. Tá falando sério? Não nesse sentido, Anta. Mulher é super profissional, cara. Mas ela curtiu meu papo. Só que eu sou um cara do bem. É, super do bem. Falando sério, moleque. Ela viu que eu não fiz por mal. Que é nada pra ficar assim preocupado. Aí, saí lisinho, lisinho dessa história. Lisinho, lisinho? É, tipo, na boa. Sacou? Então, peraí. Conta direito essa história. O que rolou de verdade com a Roberta? Pô, cara. Nossa história é muito grande pra resumir assim. Ah! Conta aí, cara. Pô. Teve direito a passeios de escuna pelo Caribe. Encontros secretos em Paris. Aí teve uma vez que a gente fugiu descalço dos policiais franceses. Tá, tá. Corta logo pro lance das fotos. Ah, isso. Cara, isso aí foi uma fraqueza minha. Eu vacilei. E a Raquel me ajudou a perceber isso. Acontece que eu e a Roberta, a gente teve uma história de amor muito louca, cara. Que não acabou bem pra nenhum dos dois. Isso aí já deu pra sacar nela, né? Que a garota não é fácil. Pois é, e eu tive. Quer dizer, eu tenho minha parcela de culpa nisso. E ela também tem a parcela de culpa dela nessas coisas que eu fiz. Só que, pô, pra algumas pessoas não é tão fácil superar um fora, tá ligado? Verdade. Você lembra aquele fora que tu mudou a Carla também? Não. Peraí, peraí. Não foi meu fora. Tomás chegou atropelando, né? Mas aí, quer saber? A Roberta é página virada. Sacou? Eu não vou mais ficar mostrando foto da nossa intimidade pros outros. Ué, isso não foi agora? O quê? Não. Não mesmo? Vocês não tem mais nada? Não, cara. Imagina, pô. A Roberta tá com o Diego agora. E ela é super fiel. Ela nunca ia ficar escondida comigo. Só porque o nosso lance foi muito forte. Isso não quer dizer... Mal, Diego, qual é? Aí. Eu queria pedir desculpa pra vocês de novo. Pronto, mais um. Isso. Compara. Aí, cheguei numa hora errada. Vocês tão no meio de uma DR aí, qual é? É. Falhaço, né? Na verdade, você chegou na hora certa. Cheguei mesmo. Chegou? Você quer pedir desculpa, não é isso? Ó. Tá desculpado. Mas só faz um favor pra mim? Claro. O que você quiser, mano. Você troca de time comigo? Foi, Diego. Pra que isso? Eu tô ficando gripado e eu não quero jogar sem camisa. Pô, demorou. Tranquilo. Então beleza. Tamo junto então, parceiro. Pô, tô vendo que aqui virou nosso ponto de encontro, né? Coincidência. Pelo menos agora se tá sem as suas boletas. Ainda bem, eu gosto de ter liberdade de movimento. Uhum. Apreciando as belezas naturais, Pilar? Pode olhar, não ligo, não. Não me importa de ser tratado como obra de arte. Não curto surrealismo. Eu acho que eu tô mais pra naturalismo. Ou impressionismo, no seu caso. Sou mais o Pedro. Ah, o romantismo. Verdade. Esqueci. Vai embora. Jardim é público, não sei se você sabe disso. É do meu pai. Que recebe a minha grana pra dar comidinha pra filhinha dele. Deixa que eu vou. Calma aí, cumpris. Eu já tava de saída já, tá bom? Encoste em mim, garoto. Você não sabe do que eu sou capaz. É claro que eu sei, Pilar. Por isso que eu não ligo. Tchau, garoto. Se todo mundo que tá comigo estivesse lendo de verdade, o mundo ia ser muito mais tranquilo. Verdade. Peraí. A gente vai bombar hoje no porão, hein? Peraí. E lá vem. Melhor tapar os ouvidos. Eu vim dar um aviso. Que hoje em diante acabaram as regalias. Acabaram as exceções. O Elite Way tem um histórico a ser respeitado. E eu, como dono e diretor, vou tomar as rédeas do ensino como ele deve ser no meu colégio. Daqui pra frente, sem mais representantes de turma, sem passeios pelos corredores, sem música e sem bandas. O senhor tem certeza disso? Absoluta. O colégio tem que ser como sempre foi. Tá, e aí como é que a gente fica que nem robô? Como gente grande. Agora, quem quiser desobedecer, pode pegar a mala e ir embora. Incrível. O que será que deu nele, hein? Quem fez alguma coisa errada aqui? Tava muito bom pra continuar. E a gente vai deixar assim? Claro que não. A gente tá junto com vocês. É, tava lendo que vocês decidiram. A gente não quer liderar nada. Alguém precisa e eu acho que tem que ser vocês. Com o nosso apoio. É, o Jonas tá abusando do poder. É, e ele tá gostando disso. Justo agora, né? É.